Esse é o Acápsio e nós vamos falar das boquinhas do PT. É, meu amigo, esse governo é o governo das boquinhas, meu amigo. Isso aqui, esse episódio da Tupi, né? A Tupi é uma empresa que o BNDES tem participação. E com isso o governo pode indicar alguns dos conselheiros dessa empresa, né? E essa indicação sempre foi uma indicação técnica, né? Você bota pessoas que realmente entendam do negócio para ajudar a empresa. Essa é a ideia. O BNDES tendo uma participação na Tupi, ele tem interesse que a empresa cresça. Então ele tem interesse que as decisões sejam corretas. Portanto, ele tem interesse que sejam colocadas pessoas técnicas lá. Mas você sabe, aqui no Brasil comunista não existe mais isso. Agora que Lula está no poder, o objetivo só é um. É ajudar a galera amiga, ajudar os amiguinhos, botar o pessoal com as boquinhas lá para ter onde mamar aqui no governo, né? Então realmente é impressionante. A Aniele Franco e o Carlos Lupe, duas pessoas que não têm absolutamente nenhuma qualificação nesta área. Ou seja, são pessoas que têm curso superior, têm outras qualificações em outras áreas, mas não têm nenhuma qualificação na área em tela, na área da empresa, que é a distração de cimento e outros produtos. E também não têm experiência em conselhos de empresas privadas. Agora essas pessoas vão estar recebendo um salário para participar do conselho da empresa lá. É só boquinha. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá com o arroba Ancapsubot lá no Twitter, mas eu estou sem o meu sistema aqui. Eu não consigo ainda acreditar as notícias ao pessoal aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço a todo mundo. Eu agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a Aniele Franco e o Carlos Lupe foram indicados para o conselho dessa empresa. Olha que coisa. Veja, essas indicações do governo, não tem nada de errado do ponto de vista legal, tá? O governo tem o direito de indicar essas pessoas. Essas pessoas são votadas pelo conselho da Tupi. A única coisa surpreendente aqui é terem sido aceitas pelo conselho da Tupi. Foram aceitas com três abstenções. Três conselheiros preferiram não votar. Qual que é o problema aqui? O problema é que a Tupi é uma empresa que ainda precisa do apoio do BNDES. É uma empresa que não está bem financeiramente. Então, no final das contas, o pessoal lá do conselho tem medo de brigar com o governo, de bater de frente com o governo e o governo resolver sacanear a Tupi. Então, aceitaram essas duas pessoas ali, que não tem absolutamente nenhuma qualificação. E veja, qual que é o papel do conselheiro da empresa? O que faz um conselheiro de uma empresa? Ele tipicamente se reúne numa periodicidade definida. Não é um trabalho full time, não é algo que você vai lá e tem que trabalhar o tempo todo. Tem reuniões, dependendo da empresa, mensais ou a cada seis meses. Enfim, tem reuniões de tempos em tempos. E também, eventualmente, você é chamado a tomar uma decisão em algumas situações lá na empresa. O conselho tipicamente vota em quem é o CEO, vota em algumas estruturas e alterações da estrutura da empresa. Mas, fora isso, quem cuida da empresa mesmo é o CEO, é o corpo diretor da empresa. Os conselheiros não fazem nada. Os conselheiros estão ali justamente para serem a voz dos acionistas naquilo que a empresa está fazendo. Então, se o CEO, por exemplo, começar a fazer uma coisa que é boa para o CEO, mas não é boa para o resto dos acionistas, o conselho pode puxar a orelha do CEO ou pode até trocar o CEO, se for o caso, para garantir que os acionistas, que são os donos da empresa, é que estão na direção da empresa. Tudo isso funciona muito bem na teoria. Deveria funcionar na prática também. Na maior parte das empresas privadas funciona bem na prática também. Na prática, o conselho faz exatamente isso. Fica ali se reunindo, acompanhando o que o CEO está fazendo, para garantir que os interesses dos acionistas estão sendo considerados. A questão é, chegou o governo Lula e duas coisas a gente ficou sabendo nesse governo. A primeira coisa é, o Lula não tem tanta gente assim apoiando ele, a ponto de ele precisar pegar a Aniele Franco e o Carlos Lupe, que são duas pessoas que já são ministros do governo, e botar as mesmas figuras nesse conselho da Tupi. Ou seja, está basicamente dando um aumento para essas pessoas. E não é um aumento pequeno, não. O conselheiro dessa empresa, um dos conselheiros dessa empresa, ganhou um milhão de reais ao longo do ano de 2021, que é o que a gente tem de informação pública. A gente não sabe se isso daí era... Todos os conselheiros recebem a mesma coisa, se alguns recebem mais, outros menos. A gente não tem essa informação. Mas é alguma coisa nessa linha. Um milhão de reais por ano significa alguma coisa em torno de quase 100 mil reais por mês de salário. É um salário bem razoável. Dá para fazer um churrasco no final de semana. Então, esse é o panorama. Esse pessoal está entrando lá, eles não entendem nada do assunto, não sabem nada, mas estão pegando a boquinha. Estão pegando a boquinha e vão ganhar um dinheiro bom com isso. Há prejuízo do resto dos acionistas da Tupi, que vão se ferrar porque as decisões agora não vão ter um padrão técnico. Pior do que isso, esse tipo de indicação mostra que acabou a seriedade, que a empresa não tem mais um conselho técnico, um conselho sério. Virou apadrinhamento político. É o que o Lula quer fazer com todas as empresas. Tudo que o Lula quer fazer é botar a peixada dele nas boquinhas para mamar e coisa e tal. É só isso que ele quer. Punir quem foi contra ele, ajudar quem estava do lado dele. Não interessa o futuro Brasil, o seu futuro, o meu futuro, o futuro dos brasileiros. Ele não está nem aí para isso. Ele quer agradar a patota dele lá. Mas outra coisa que transparece nesse gesto dele é isso. É com pouca gente que ele tem. Porque se você imaginar que ele tivesse uma grande base de apoio para distribuir essas coisas e coisa e tal, ele chamaria outras pessoas, não precisaria botar para o mesmo cara que já é um ministro, que já ganha um salário bastante razoável ali, não precisaria botar essas mesmas pessoas em outro cargo para ganhar ainda mais depois. Ou seja, é uma coisa realmente que não faz sentido isso daqui. É só essas duas coisas que explicam. O interesse do Lula em beneficiar os amiguinhos, a patota dele, dar boquinha para a galera, e o fato de ele não ter tanta gente apoiando ele assim no final das contas, o quanto ele está fragilizado. Infelizmente, temos mais um governo aí que é um governo corrupticida. É um governo que só quer saber de roubar dinheiro do Brasil, da sociedade brasileira, e embolsar esse dinheiro sem nada que realmente seja interessante, sem nada que seja realmente útil para a sociedade brasileira. Olha só, esse tipo de caso não tem nada de errado. Está de novo. Isso aqui é legítimo o Lula apontar a quem ele quiser. Se o conselho lá aceitou, não tem nada que possa ser feito. Então, isso aqui não vai dar em nada. O pessoal vai ganhar esse dinheiro. Só é uma indicação moral do qual é o objetivo do governo Lula. Do quanto ele está pouco preocupado realmente com o Brasil, com a sociedade brasileira, com as empresas do Brasil. Ele não está nem aí para nada. O Lula só quer a vingança dele, ajudar os amiguinhos, e, se possível, implementar o comunismo, que já é uma faceta disso daqui. Aliás, é o que eu falo para vocês. Um dos aspectos que o comunismo sempre falha é esse. O interesse político acaba se sobrepondo ao interesse econômico. E muita gente critica o interesse econômico, não porque a empresa só quer lucro, então ela vai fazer as coisas buscando lucro, não sei o que lá. Mas olha só, o interesse político ainda é pior do que o econômico. Porque o interesse econômico é verdade. As empresas só querem lucro. Mas isso é a mais pura verdade. Toda empresa só quer lucro. Bem como as pessoas também. As pessoas, todo mundo quer lucro. Ninguém quer ficar no prejuízo. Então, no final das contas, embora a empresa tenha esse tipo de interesse, mas ela tem o interesse de sobreviver. Então, ela tem essa preocupação de atender bem ao cliente final para continuar vendendo, para continuar fazendo negócios. Ao contrário, o interesse político é muito pior do que isso. Porque o interesse político, no final das contas, ele não está nem aí para nada. Ele coloca quem ele quiser, no cargo que ele quiser, sem eficiência nenhuma, porque tudo que ele tem que agradar é o líder lá, o grande líder da nação, do comunistão e mais ninguém. Nada além disso ele precisa prestar conta. Ele se sente como precisando prestar conta. É muito triste a situação que a gente está se encaminhando aqui no Brasil. Isso daqui vai fazer pouca diferença. A verdade é essa. Essa empresa não é tão importante assim. Está meio quebrada mesmo. Então, não vai fazer tanta diferença. Mas isso daqui sinaliza o nível de corrupção que já existe agora no governo Lula. E a gente vai falar o quê? A população brasileira votou nesse cara. Você vai dizer agora que não pode? Não. O pessoal aceitou, foi lá. Teve gente que... Cara, teve pessoa que foi lá na urna e disse um, três e enter. Cara, eu não consigo entender isso. Não consigo. O pessoal aceitou essa corrupção toda. Agora, não pode reclamar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.